Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, em nome do Filho que me criou, 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 em nome do e Espírito Santo, vinte por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa, Suprema Majestade, venha em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra para dar a ti as homenagens que têm os direitos, as adorações, os louvores, o amor, que cada criatura lhe deve as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e o fruto da divina vontade, dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Livro do Céu, volume 2, 28 de fevereiro de 1899. Nesse trecho, Luísa fazia um esforço para escrever sobre o que o confessor havia pedido, que ela escrevesse o que Jesus havia dito sobre a fé. Ela não queria, mas Jesus veio por obediência, que a obediência era a grande força que ela tinha, né, ela escreveu. Antes pediu para Jesus ajudar e queria ficar em seus braços. Ele falou para ela não ter medo. Ele sempre estava com ela, né, em todos os lugares. E ele disse, a fé é Deus. A fé é o próprio Deus. A fé dá vida à alma. Sem a fé, a alma está morta. Pois é, existem pessoas que, assim, eles começam a fazer orações, fazer várias coisas e desistem, né? Desistem. Ah, não vou conseguir. Vai atrás de outros para ajudar. Pois não acredita mais nele próprio, né? Nos seus objetivos. Aí vão ficando nervosos, não vai mais em frente com aquela situação que a pessoa queria, né? Aí vai perdendo aquela fé. E aí, voltando a texto, Jesus fala ainda, a fé vivifica, a fé santifica, a fé leva o homem a aprender-se nas coisas de Deus. E o faz ter os olhos voltados, fixos para Deus. E não se prende as coisas da Terra, e sim a Deus. Assim, a pessoa deixando-se dominar, né, pela fé, realmente tudo de bom acontece. Fica calma, vem a paz, pois a confiança, né, vai ativando cada vez mais na pessoa. E a pessoa fica num estado tão de felicidade que outras pessoas perguntam, o que está acontecendo com essa pessoa. Essa pessoa, a alegria está contagiante. O jeito de falar está serenho. E ele ainda fala, né, que a alma possuindo a fé vem enxertar todas as outras virtudes. Amém, filha? Amém. 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 não dialoga mais, já vai fazendo justiça com suas próprias mãos, e aí a humanidade tem que reconhecer, e só o amor de Deus é que pode prevalecer, e temos que amá-lo, consolar, viver na obediência, na confiança e na fé em Deus, e querer viver a divina vontade, abrir o coração para a divina vontade, amém?